Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alie e hoje pessoal, estou aqui com a nova Maverick 4x4, 2.0 Turbo e vou fazer um vídeo para vocês aí, um comparativo com a Toro, a Ultra que seria a mais cara, top de linha tipo assim, não comparativo direto, mas vou mostrar os principais pontos aí que destaca desse novo lançamento que no caso a Toro Ultra não vai ter então vai ser um vídeo meio que comparativo, apesar de você pegar uma Ultra, ela vai ter propostas mais diferentes ela vai ter o motor diesel, vai ter algumas tecnologias que aqui não vai ter mas aqui tem seus pontos que destacam e que para mim realmente seria o diferencial para quem está disposto a pagar seus 240 mil reais é uma caminhonete, uma picape compacta, que no caso ela fica aí entre uma compacta tradicional e uma média no caso uma Ranger, ela é tipo assim, é uma compacta só que grande, vocês podem ver que é uma compacta grande assim como a Toro também, é uma compacta um pouco maior mas enfim, no caso um ponto que eu acho bem bacana é que ela tem muitas cores disponíveis então é um ponto bem bacana, para quem gosta de cores descoladas, tem um amarelo, azul, vermelho então são diversas cores, se eu não me engano ou é 7 ou é 10 cores disponíveis então é um ponto bem bacana mas indo direto ao ponto, o primeiro ponto positivo dessa picape seria o seu desenho que tem uma aparência bem americana é a primeira picape que tem uma aparência americana mesmo ela lembra bastante esse conjunto ótico AF-150 uma picape grande, porte grande lá nos Estados Unidos que é super vendida, então o primeiro ponto é esse ela tem um desenho bem americano então é bem bacana isso isso aqui é bem bacana também, que ele fica aceso então é tipo reflete aqui então quando liga aqui, aqui acende também então é conjugado, uma coisa que lá é bem bacana e assim, o desenho é super quadrado então realmente torce aí alguns pescoços para quem gosta desse desenho mais parrudo então um desenho super parrudo e que seria o primeiro ponto aí que eu destaco bem do modelo o segundo ponto seria a motorização que assim, ela até o momento a Amarok V6 era a picape que tinha o melhor desempenho de 0 a 100 então ela agora, essa aqui é a picape mais rápida do Brasil para quem não sabe aí, agora está sabendo essa aqui é a nova picape mais rápida do Brasil dá um leve check-up, porque eu já fiz o vídeo da review dela está aparecendo aqui em cima o primeiro link na descrição mostrei essa aqui em detalhes, todos os itens aí que são bacanas do modelo a sua aparência robusta, como eu falei então os parafusinhos sempre amostram então isso passa realmente um ar robusto ao modelo os parafusos amostram ali no painel também pretinhos né, então é bem bacana isso então vamos direto para o motor a abertura aqui no caso já vem com esse sistema você dá dois toques chegando ali não precisa procurar o detalhezinho embaixo é só levantar aqui e bem mais prático né pessoal ó, o motor é um 2.0, 16 válvulas, 4 cilindros transversal com corrente de comando né, ele vai ter o turbo compressor aí fazendo a magia acontecer é, injeção direta de combustível né, e esse motor aqui ele vai vir 253 cavalos na gasolina né, ele é somente gasolina siglado aí de EcoBoost né, então esse aqui é o famoso EcoBoost e 38,7 kgfm de torque isso é uma rotação aí de pico em 3.000 né então com 3.000 giro você já tem o pico máximo tá pessoal acoplada ali a caixa automática de 8 velocidades e a tração aí sob demanda né, 4x4 ela faz aí o 0 a 100 mais rápido das picapes sendo aí um desempenho de 0 a 100 em 7,2 segundos tá, então 7,2 segundos seria aí o desempenho dela né a velocidade máxima é 175, 180 mas ela é limitada eletronicamente por causa dos pneus né porque esse pneu como ele tem um uso misto não é 100% estrada então em alta velocidade é, teve que ter esse limitador mas é uma caminhonete pra passar tranquilamente dos 200 km por hora tá pessoal 253 cavalos é realmente bastante coisa né o modo do câmbio seria eletrônico nesse sistema aqui tá pessoal então é girando né você vai girando e tem esse moduzinho reduzido também e o outro ponto que destacou bastante pra mim né na minha observação seria a suspensão que é bem travadinha tá pessoal então é uma picape assim que tem realmente um desempenho tanto de motorização de força quanto de rolar né de um carro é um sedãzão um sedã médio né então é bem bacana por mais que tenha pneus 22255 né 6517 as rodas são bem bonitas né ele faz ela faz curva muito bem tá pessoal teve alguns outros testes que eu acompanhei também de outros avaliadores de carro e eu achei bem bacana esse tópico né o rolar dela é muito bom desempenho muito bom então realmente seria o outro ponto que a sua maior concorrente no caso não consegue né seria a molenga tipo assim a tora seria a molenga e ela ela tem um um feeling assim mais estradeiro né então o outro ponto é esse e o resumo é esse né pra mim os pontos mais principais seria esse né muita gente compra picape e não coloca nem na estrada de terra né compra mais pra usar no asfalto mesmo e pegar a estrada e essa aqui tem uma proposta muito mais interessante que no caso uma toro aí top de linha ou até as flex lá no caso a 1.3 turbo tá certo pessoal o resumo do vídeo é esse tá se gostou deixa o like se inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau